O dia das crianças deve aquecer a economia, viu, e gerar mais de 10 milhões de reais no comércio de Três Lagos. É o que prevê uma pesquisa realizada pela Fê Comércio. A reportagem é do Israel Espíndola. Nas ruas do comércio, papais e mamães fazem as últimas pesquisas para o presente do próximo dia 12 de outubro. O que não falta são opções. Roupas com temas de super-heróis, calçados, brinquedos. Neste ano, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul aponta que a data deve aquecer a economia e gerar mais de 10 milhões de reais. Temos expectativas de venda em torno de 10 milhões e 400 mil reais neste ano, que é uma expectativa muito boa. E o final do ano nós esperamos também que o Natal venha com toda a força para que nós consigamos fazer aquela retomada que eu disse. Então, eu tenho a esperança que será um final de ano promissor e nós estamos nos preparando para que todos os consumidores, nossos clientes, comprem em Três Lagoas. Visto que a pesquisa diz também que a grande maioria dos consumidores pretendem comprar em lojas físicas. Isso para nós é muito bom, porque nós temos um comércio muito forte. E o Dia das Crianças traz um fôlego a mais para o comércio de Três Lagoas, pois os pais estão gastando bem mais do que nos anos anteriores. De acordo com uma estimativa, mais de 10 milhões de reais devem ser injetados na economia. Entre os presentes que a criançada irão ganhar, 61,7% optaram por brinquedos. 38,8% preferem dar roupas. E 14,4% optaram por calçados. Nas ruas de Três Lagoas, a pesquisa se confirma na intenção de presentes. Está ótimo os brinquedos, comprei para os meus netos, e o preço está bom também. Eu comprei para ela, foi uma roupa para ela, um vestido, foi gastar uns 60 reais. Por que optou por roupa e não brinquedo? Porque ela já está mocinha. Já é mocinha. Pesquisar ainda é a melhor opção. No caso da Ellen, essa pesquisa começou desde setembro. E para os três filhos, pretende gastar até 200 reais. Não sei te dizer que é três crianças, né? Mas comprou um negocinho legal, uns 200 reais, mais ou menos, né? Porque as coisas não estão tão baratas, né? A pesquisa também aponta que as pessoas estão optando por pagamento à vista e negociando desconto, fugindo do cartão de crédito. O volume de venda será bem maior do que o ano passado, pois a recuperação econômica dos setores vem sendo sentida. A data tem se tornado cada vez importante para a economia. Sim, Israel. Inclusive, a pesquisa da Fecomércio e do Instituto de Pesquisa mostra que nós tivemos aí 89% de intenção de compra acima do que houve no ano passado. Então, nós estamos verificando e constatando que a retomada da economia, ela vem sendo constante e nós esperamos que esse 2022 nós tenhamos também no Natal boas vendas para consolidar de vez a volta à normalidade da nossa atividade econômica.